O Brasil conta hoje com 25 laboratórios que investigam crimes de lavagem de dinheiro. Até março do ano que vem serão 43 em todos os estados. Saiba como funcionam esses laboratórios na reportagem de Ricardo Carandina. Em cada laboratório contra a lavagem de dinheiro, trabalham em média 12 profissionais. Os encarregados das análises utilizam programas de computador que permitem averiguar a movimentação de dinheiro e patrimônio de pessoas que são alvo de investigação. O laboratório, eu acho que ele tem três funções principais. Uma primeira, a de gerar um ambiente de modernização da estrutura burocrática do estado. A segunda, a de nós termos uma maior confiabilidade das estatísticas, das informações. E isso faz com que haja uma maior confiabilidade também no resultado das investigações e um aperfeiçoamento consequente do sistema de justiça. E a terceira, é a de nós termos uma agilidade na análise dessas informações. O primeiro laboratório foi criado sete anos atrás. Até o mês passado, foram analisados quase 2.200 casos. Um trabalho que identificou possíveis irregularidades que somam mais de 21 bilhões de reais. Os laboratórios contra a lavagem de dinheiro são coordenados pela Secretaria Nacional de Justiça. Existem hoje no Brasil 25 unidades. Até março do ano que vem, vão ser 43 em todos os estados. Elas estão instaladas em órgãos como Ministérios Públicos, Polícias Civis e Unidades da Receita e da Polícia Federal. Nesse momento, nós estamos ampliando a funcionalidade dos laboratórios, instalando uma unidade dentro da Receita Federal, para que ela tenha maior capacidade de apuração da sonegação, instalando uma unidade dentro do Tribunal de Contas, para melhorar a apreciação do controle externo de contas dentro da administração pública brasileira. E também estamos pensando em criar algumas unidades fora do Brasil, por meio de cooperação internacional, como já ocorreu com uma demanda com o Estado da Bolívia.